Fala aí família, beleza? Tranquilo? Tô chegando por aqui de novo, bem rapidinho, tá? Em edição extraordinária, já tava aqui na correria, daqui a uma hora aproximadamente tenho que sair pro meu trabalho, né? E claro, paralelamente a gente vai trabalhando, botando conteúdo aqui no canal Vasco Rádio, aqui amor, por aqui Mário Alves, só não ia mais uma vez, mais um vídeo, nesse dia 3 de janeiro de 2023, bem rapidinho pra dizer que o goleiro Tiago Rodrigues, que tava aí, né? Falou que ia sair fora, mas parece que não pintou proposta de ninguém, outros dizem que pintou proposta sim, mas ele não aceitou, enfim, o fato é que ele renovou com o Vasco na matéria da NET Vasco, não diz até quando será esse contrato, mas ele renovou pelo menos pra essa temporada de 2023, na verdade, era uma renovação automática, né? Que tava no contrato dele, caso o Vasco subisse, tivesse acesso para a Série A, aí da primeira divisão do Brasileirão, e o Vasco conseguiu o seu acesso, ficando em terceiro lugar, e o goleiro Tiago Rodrigues, como eu falei, cláusula no contrato dele, automaticamente teria a renovação de contrato. Ele queria sair, mas acabou não se acertando com ninguém, então vai fazer valer essa cláusula e permanecerá no Gigante da Colina para a próxima temporada que começa já na semana que vem, né? 2023, então muita gente, ah, vai ser um bom reserva, tá, mas quem será o titular? Até agora, o Vasco não contratou o goleiro Ivan, fala-se também ainda do goleiro Keller, né? Por enquanto não contratou ninguém, fica, né? Permanece com o goleiro Tiago Rodrigues, e aí? A princípio ele será o titular, não tem outro, né? Bom, não sei. Então, se ele ficar, e o Vasco contratar um outro goleiro, aí sim, ele provavelmente ficaria na reserva. Então, o que você achou da permanência do goleiro Tiago Rodrigues, que foi embora, mas acabou não indo? Foi em fundo e acabou indo. Ele estava indo, ele estava indo, quando eu vi ele iu. Não, mas ele não iu, ele voltou, ele ficou. Enfim, deixa aí sua opinião, valeu gente, grande abraço, desculpa a correria, estou saindo para o meu trampo já já, a correria não para, né? E por aqui, Mário Alves, canal Vasco Rádio, aqui amor, sonoi, até a próxima família, valeu, grande abraço!